Música Seu parceirinho entra pro salão Seu parceirinho entra pro salão Dá uma força em roda, maninha, faz obrigação Dá uma força em roda, maninha, faz obrigação O meu parceirinho chama o boi café O meu parceirinho chama o boi café Dá uma força em roda, maninha, chama o boi café Dá uma força em roda, maninha, chama o boi café Dá uma força em roda, maninha, chama o boi café Da galhada me mateu, ai quem manda sou eu Brinca bem devagar, pra se vou não machucar Esse boi é daqui, ele é da noção Lá da ponta do sertão A maçurra, café A maçurra devagar Pra ninguém se machucar Ai, ai, meu bom E a cica é uma dor no seu mar Que tinham três coisas para me dar Milhão, farinha, amigal, fará Peixinho do rio, camarão do mar Ai, 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 meu bom Ai, 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 ai Ai, meu bom E tá morrendo ai Tô fio que morra Ai, meu bom